No total, 12 atletas de Pato Branco representarão o Brasil como parte da equipe principal em competições internacionais durante os meses de novembro e dezembro. A equipe adulta, do conjunto adulto, ela classificou pela seletiva para o sul-americano em Santiago, no Chile, agora no mês de novembro, e a equipe infanto para o sul-americano também em Aracaju no mês de dezembro, posterior ao brasileiro, elas já vão para o brasileiro e ficam participando do sul-americano. O sul-americano adulto será agora em novembro, já no mês de novembro, serão cinco dias em Santiago, e posteriormente em dezembro, se não me engano do dia 11 em diante, será em Aracaju, Sergipe, o sul-americano infanto-juvenil. Ana Laura Girolometo é uma das ginastas que competirá no sul-americano adulto, que será realizado no Chile. A gente está muito ansiosa, muito feliz por ter conquistado isso, e a gente tem certeza que vai ser uma grande competição. Os treinos são intensivos, com o objetivo de garantir uma boa performance nas competições. A gente tem tido treinos intensivos, treinando todos os dias, da 1h30 às 8h da noite, de manhã, de tarde, está sendo bem forte o treinamento, mas é necessário. O Instituto assegura a continuidade do projeto. Eu acho muito importante e significativo a gente dar esse feedback para as meninas, que o Instituto continua e a gente vai continuar com os projetos, independente dos resultados políticos.